Agora a gente vai tocar uma das músicas mais malvadas desse mundo Terrível Nossa Nem vou cantar Ela dá onde? Dá onde que ela é aqui dessa música? Vamos ver se o pessoal descobre Vamos lá Você é o que deseja acreditar Quando eu digo Eu quero isso dessa maneira Mas nós somos um mundo real É o seu coração Quando você diz Eu quero isso desse jeito Informe até que nem iria Me diz Sendo que não me Mittel Me diz Diz Me diz Eu quero isso desse jeito Eu quero isso daqui Eu quero isso comigo O que é isso? Se você quiser, I want you that way. 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 Se você quiser, I want you that way.